Eu estou tomando suco de damasco. Suco de damasco, uma delícia! Ele é bem refrescante. Olha, todo mundo adoriu, olha! Até eu! Cin, cin, gente! Ela está tomando arac. Cadê seu arac? Ai meu Deus! Ela está tomando arac e está tomando suco de limão. Maravilha! Tudo, olha, suco de damasco em todo lugar. Para rebater, para rebater. Oi, meu amor! Aqui! Cicine! Quer pedir uma coisa para eu ajudar? Quer pedir agora ou daqui a pouco? Não, por enquanto, antes de dançar. Eu quero só um suco, depois eu vou pedir peixe. Tá, tá bom. E aí, a escola que eu danço lá, a gente tá sinciganda. Pois não é... Te escolher assim e o bem. Ó. Obrigado.